Fala galera, sejam muito bem-vindos do Dornot. Meu nome é Gisele e no vídeo de hoje nós vamos curtir, aproveitar o evento de dobro de recompensas. Nada mais é que o evento Transbordamento das Linhas Lee. Resumindo, a gente vai ganhar o bônus dessas Lee Lines que geralmente a gente costuma ganhar. E a gente pode fazer até 3 por dia. Aqui no evento tá dizendo que tem, no meu caso, que eu tô gravando, tem mais 6 dias e 14 horas ainda. Então sempre que tiver esses eventos, que é de dobro de recompensas, vocês aproveitem porque aí quando você ganha personagem, você já vai ter um dinheiro lá guardado, você já vai ter os books guardados, aquela coisa e tal, pra poder subir de nível seus personagens. Então aproveitem. Vamos lá? Vamos lá! Vamos para a primeira linha ali. Olha lá, olha lá. Ah, tem uma observação importante. Tem um tipo específico de resina pra usar, hein? Vai sair usando resina que não tem nada a ver e perdeu o evento. Vai sair usando resina que não tem nada a ver. A gente com a natureza. Eu acho que tem mais dois. Não. Errado. Preciso do escudo. Me dá o escudo. Ai. Tô errado. Não, ele precisou usar o Burst dela. Então, ó. O bônus só vale se você usar a usina. A usina? O bônus só vale se você usar a resina original. Se você usar a condensada, não vale. Então, fique atento. É isso aí. Uhul. O dobro. O dobro de rewards. O dobro de rewards. Ok. Vamos pro próximo. Um. Todo mundo vai congelar. Será que eu vou congelar aqui também? Porque tá na água essa linha lei aqui. Vamos ver. Eu acho tão legal quando eu vejo os inimigos que estão do outro lado. Os intrometidos aqui. Vamos pro próximo. Uhul. Uhul. Corona virus. Corona virus. Corona virus. I'm telling you, this shit is real. I'm telling you, this shit is real. Uhul. 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 Aqui. Estou confuso. Ah, esqueci de dar a comida da Ayaka. Droga. O Woto do outro lado bufando os personagens aqui. Se lascar. Puta, que ódio. Como que eu vou soltar essa bosta agora? Vou ter que matar esse cuzão aqui. Maldito. Sai pra lá, Maoko. Puta, agora me moscou. Puta de escudo. Congelando. Mata! Mata! Maldito. Segue o P.I.R.I.D.S. Vocês são chatos, hein? Esqueci até de usar minha comidinha. O que acontece, meus amigos? É que o critical da minha Ayaka tá péssimo. O critical rate dela. Por incrível que pareça, o critical rate dela que tá péssimo. Então eu tô compensando por enquanto com comida. Porque é o que dá pra fazer no momento. Se os artefatos que a gente precisa não vem, a gente... A gente improvisa. Vamos pro próximo. Não vem nenhum dos ninjas que eu precisava. Que bom, né? Que coisa boa. Só vim aqui pelos ninjas. Não vem nenhum. Que coisa boa. Bom, gente. Esse é o evento. Não percam pra vocês conseguirem usar os seus bônus diários. Vocês têm até três por dia. E, meu... Ganhar o dobro de recompensas é ótimo. Então não perca... Não perca essa chance. Quando tem esses eventinhos da Genshin. É da Genshin. Quando tem os eventos da Genshin... Da Genshin de novo. Então não percam quando tiver esses eventos que dão o dobro de recompensa. Porque vale muito a pena. Vale muito a pena mesmo. Usem suas resinas nesses eventos. Que você ganha o dobro de recompensas. Simplesmente assim. Bom, se você gostou desse vídeo... Dá um joinha. Se inscreve no canal pra ver mais vídeos... Como esse. E até a próxima. Tchau, tchau.